Então tá filha, beijo, tá bom? O pai ama vocês, de coração tá morrendo de saudade, tá bom? É a tecnologia que ameniza saudades e garante a comunicação do Sargento Regis aqui no Haiti com a família que está em Florianópolis. Uma forma de se fazer presente, mesmo à distância. Essa possibilidade, a possibilidade de enxergar, de poder ver a família, isso aí facilita muito pra nós. Porque o militar, estando longe da família, então depois de um dia inteiro de cansaço, quando você chega e pode ver teu filho, ver tua esposa, então isso pra nós é indescritível. Então essa coisa bacana da gente poder estar enxergando a família, né, diminui essa distância. Antes de sair do Brasil, nossa equipe esteve na casa da família em Florianópolis. Reunimos os três filhos e a esposa Tatiana. Eles contam que quase todos os dias conversam por alguns minutos sobre assuntos do cotidiano, como uma família que se reúne em volta de uma mesa de jantar. Fica vendo a nossa rotina, né, a Bernardo brincando, as meninas conversando, né, pra assim ficar assim mais próximo também da gente, né. Aí a saudade, eu acho assim que ela diminui, né, diminui um pouco. A gente tem saudade, né, mas a gente sabe que ele tá lá porque é uma coisa que ele quer, ele tá lá ajudando as pessoas que também tem menos condições que a gente, né. E se é uma coisa que ele tá feliz em fazer, eu acho que é muito bom. Esses militares passam meses longe do Brasil, por isso, não é exagero dizer que eles acabam formando uma família. Apresentar. Amo! Ela morreu na tragédia, mas a missão que a trouxe até o Haiti continua viva, através da pastoral da criança. Todas as crianças tenham vida, era isso que ela queria, é isso que Jesus quer e é isso que nós queremos. As irmãs de Santa Catarina, Olga, Rosa e Yolanda, também dedicam a vida à solidariedade. Assim como Fezilda Arns, elas percorrem comunidades, dando orientações de higiene e saúde, combatendo a desnutrição infantil e ensinando como aumentar a imunidade dos moradores. No lugar onde tudo falta, sobra fé. Cerca de 80% da população se declara católica e 16% protestante. Neste acampamento, uma igreja ocupa um lugar privilegiado. É aqui onde os que foram castigados pelo passado renovam as preces para o futuro. É com a esperança por dias melhores que estas mulheres não abandonam a vaidade. Trançam cabelos como quem tece o destino, como se tivessem certeza de que uma hora a sorte lhes deve sorrir.